Sim, Cid, me acorda dos caras malvados, como assim dos caras malvados? Olá Cid, olá Melman, quem foram vocês? Que bicho é esse? Sim, o lobo, sim, o cobra, sim, o tubarão, sim, o piranha, sim, o aranha. Ah, os caras malvados, vamos para o pessoal. Marte, que foi Melman? Os caras malvados, os caras malvados, que foi Melman, que foi Melman? Os caras malvados, é dos caras malvados. Para, Cid, o que está acontecendo? Ah, pessoal, quando você se assada, é assim.